Eu achei que não era, né? Porque eu sentia dor desde o começo ao fim da gravidez. A Cristiane deu à luz recentemente. No dia do parto, ela estava sozinha e precisou de uma ajudinha. Só que a dor foi aumentando demais, foi na hora que eu não estava aguentando, na hora que eu senti a dor, eu me senti bem aqui. Aí foi na hora que eu liguei para o SAMU. As equipes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegaram à casa da Cristiane, no Itaparica, em menos de 10 minutos. Eu ia te fazer uma visita, viu? Então estávamos lá na base, né? E aí pagaram para a gente a ocorrência de que tinha uma jovem senhora em trabalho de parto. Ao chegar aqui já na rua, o seu contorno chamou a gente e falou assim, olha, sobe rápido que estão nascendo. O parto foi trabalhoso e exigiu muita atenção e carinho. Mas deu certo. Houve a participação de todos nós, né? Todos nós assim, um ia aquecendo, outro fazendo a manobra, outro cuidando da outra criança. E o melhor de tudo, a Cristiane deu à luz a gêmeos. E a gente já vai imaginando desde lá, da saída do SAMU até aqui, qual que é a cena que a gente vai encontrar. Num ambiente hospitalar já é complicado. Imagina num ambiente que é uma casa, onde a gente tem os recursos que são os poucos da rua. São os heróis, meu amigo. São os anjos de Deus. Sejam bem-vindos, Ana Luíza e José Luiz. Sejam bem-vindos, Ana Luíza e José Luiz. Sejam bem-vindos, Ana Luíza e José Luiz. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti